E agora vamos falar de economia. Na entrevista de hoje o planejador financeiro Pedro Loureiro tira dúvidas de um tema frequente no início e meio do ano, os gastos com educação. Hoje ele conversa com Caroline Guimarães e vai falar sobre o valor da educação no orçamento doméstico. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser sugerir temas para as nossas entrevistas e participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Hoje nós vamos falar sobre educação, não é isso mesmo, Pedro? Como a pessoa pode escolher uma boa instituição para conseguir, enfim, tirar o seu diploma? Tem muitas pesquisas que mostram que existe uma diferença salarial muito grande conforme o aprofundamento nos estudos. Então, fundamental, médio, uma graduação, especialista e assim por diante. Existe isso mesmo. Muita gente fala, então vou fazer um curso, vou fazer qualquer, porque eu vou ganhar mais. E acaba se decepcionando. Porque muitas vezes a gente vê, todo mundo conhece alguém que diz, poxa, mas eu fiz uma faculdade e não mudou minha vida, continuo ganhando igual. Porque muitas vezes essa pessoa não entendeu que ela fez um curso superior, mas não trabalha naquela área. Seja porque acaba tendo uma função que não é na formação dela, não é uma formação de nível superior. Ou, o que é pior, fez uma instituição, fez um curso numa instituição que não é reconhecida no mercado como uma instituição de qualidade. Aí aquela pessoa pegou aí seus quatro anos ou às vezes cinco anos, jogou fora dinheiro, tempo, esperança, expectativa. Às vezes não tem condições de fazer uma outra faculdade, vai ter que ficar com aquela mesma e aquela não abriu as portas que se sonhava. Então, assim como é importante você estudar numa área que você quer, que você tenha afinidade, não adianta querer, vou fazer aquele curso porque é ali que dá dinheiro. Você não tem aptidão nenhuma para aquela área ou não tem prazer nenhum trabalhar naquela área, você também tem que escolher uma instituição que vá abrir as portas. Porque tem muita instituição, a gente sabe, o Brasil hoje tem uma infinidade de... e são as IES que a gente chama, instituição de ensino superior, mas tem muitas que de fato não vão trazer diferencial nenhum na sua vida. Vou dar só um exemplo. O Brasil tem hoje aproximadamente 1970, 1980 cursos de graduação em administração e trinta e poucos têm a nota máxima no MEC. Ou seja, a nota máxima é 5. Se você faz um curso numa instituição que tem uma nota 5 ou até a nota 4, que é uma excelente nota, vai abrir uma porta. Se você fez numa que tem nota 1 ou 2 e as notas que tem, as instituições, os cursos que tem nota 1 ou 2, três vezes seguidas na avaliação do MEC, eles são suspensos vestibular, a instituição não pode fazer vestibular, me diga, qual é o diploma que vai abrir uma porta no mercado? Não foi a faculdade, não foi o diploma, o papel em si. Foi aonde você fez e o que você aprendeu. Então vale nesse momento a dica de pesquisar, se informar, saber que instituição é essa. É, você, eu acho que tem duas dicas, assim, onde você pode buscar. Pelo Google você acha, tá? Pra não ter que entrar no site do MEC, que é complicado, vá no Google que você acha. Procure duas coisas. Um é o Enad. Enad é a nota do seu curso, daquele. Você vai fazer jornalismo, é aquela nota do curso de jornalismo. E tem a nota, que é o conceito dos cursos, que é a média daquela instituição. Porque o que acontece? Uma instituição, se ela tem um curso qualquer, teve uma avaliação segunda, a terceira baixa, ela fica impedida de fazer vestibular naquele curso. E tem muitas por aí. Então essa é a primeira dica. Imagine uma instituição que tem dez cursos superiores, mas ela está impedida pelo MEC de fazer vestibular em um ou dois. Na minha opinião, isso é bem pessoal, claro, quem não cuida de um curso ou de dois, não cuida de nenhum. Os outros estão lá porque estão. Primeiro ponto. Se você olhar que a nota geral, o índice, a nota que é o índice geral de cursos daquela instituição, que é uma média de todos os cursos, ela estiver baixa, ou seja, média um ou dois, pode acontecer o que nós vimos há pouco tempo que aconteceu no Rio de Janeiro com a Gama Filho e com a universidade. Que o MEC chega e diz, esta instituição não vai mais funcionar. Mesmo aqueles cursos que têm uma boa nota, porque a média dela foi tão ruim que ela vai acabar. E o que é que acontece? O aluno, coitado, é quem paga o pato. Porque ele vai transferido por outra instituição e às vezes já está na beira de se formar. Alguns, nesse momento, concluem o curso, mas não recebem o diploma, aí tem que ir para uma outra instituição. Quer dizer, é uma complicação na vida da pessoa. Com certeza. Então, é procurar no Google. A nota básica, que é fácil de achar, é ver a nota do Enad do seu curso. Aí é o primeiro filtro. De três para cima, tudo bem. Melhor se for uma nota quatro, muito melhor se for a nota cinco. Pedro, é o sonho de muita gente conseguir chegar na universidade, fazer um curso superior. Mas, existem momentos para isso, né? Tem momento que talvez o curso superior não seja tão essencial ou tão importante para essa diferença de salário. Virou um sonho de consumo no Brasil, né? Principalmente para os pais, muitas vezes pais que não tiveram muitas condições. Então, não. Meu filho fez uma faculdade. Isso é muito bacana. Isso daí não invalida esse sonho de jeito nenhum. Mas o que nós não podemos é achar que o curso superior em si é o sonho máximo. Existem cursos de excelente qualidade, às vezes até melhores que cursos superiores, que são o que nós chamamos de cursos técnicos pós-médio. Apesar de ser pós-médio, ele pode ser feito junto com o ensino médio ou depois. Notadamente, a gente vê aqueles do sistema S. Senac oferece cursos de primeiríssima linha. Os institutos federais, que são as antigas escolas técnicas, que viraram IF no Pará, IFPA. Eles têm cursos também muito bons. Por quê? São cursos práticos, né? Práticos, voltados para o dia a dia, mas com laboratórios de qualidade. Isso é importante. A pessoa, o egresso desses cursos, ele geralmente sai pronto para botar a mão na massa. Na maioria deles. E por isso, dependendo da área, é claro, sai com um bom salário. Aí vai depender de região, mas por exemplo, na área da bacia de campos, o pessoal que faz o curso pós-médio de petróleo e gás, às vezes começa com um salário mensal de 5, 6 mil reais. Não precisou fazer um curso superior para isso. Agora, fez um curso, como a gente chama, técnico? Dificílimo. Não é porque é técnico que ele é fácil. Então, a gente tem que ponderar, primeiro, qual é o meu objetivo? Qual é a minha necessidade e a minha possibilidade? Você tem que dosar essas coisas. E daí, passar para um curso superior? Primeiro, de fato, vai mudar a minha vida? Eu preciso disso? Porque algumas pessoas pensam, não, eu já fiz o curso, vamos dizer aí, no IFPA, no SENAC. Estou indo muito bem, mas eu quero fazer o curso superior. Tudo bem. É válido e é justo. Mas você vai fazer que curso? Ele é complementar? Se ele é complementar, faça algo que, de fato, vai complementar. Que aí entra, muitas vezes, aquela dúvida. Eu faço o curso de graduação tecnológica, que são aqueles dois anos, dois anos e meio, ou faço uma graduação plena, uma licenciatura ou um bacharelado? Na minha opinião, quem tem um curso pós-médio de qualidade deveria assaltar para uma licenciatura ou para um bacharelado. Porque, muitas vezes, esses cursos de dois anos, dois anos e meio, não são todos, obviamente, mas, muitas vezes, eles não são nada mais, nada menos que o mesmo curso técnico, esticado apenas em horas e não vai acrescentar tanta coisa. E alguns, se você comparar frente a frente ali, nem são tão bons quanto aquele curso técnico. Isso pode ser desestimulante. Imagine, você fez um curso tido como menor, que não é menor, mas tido como menor, e você entra numa faculdade e você vê que você vai aprender menos do que você aprendeu no outro. Então, se é para dar um salto, dê um salto substancial e vai buscar para sua carreira o quê? A teoria, que aí é só as licenciaturas e os bacharelados vão lhe dar. E sempre olhando para a qualidade do curso, porque sem a qualidade do curso, o papel, aquele diploma, de fato, não vai servir para nada. É não fazer na ânsia de fazer, né? Fazer, mas olhando a grade curricular, fazendo toda uma análise. Resumidamente, quais seriam as dicas para essas pessoas? Olha, eu acho, primeiro, aquilo que eu falei, vai buscar nota. Todo curso de graduação tem que ter uma nota, uma ENAD. Tem que estar, primeiro. Procure saber quem são os professores. Eu tenho visto pessoas da formação, assim, das formações mais absurdas, distantes, por exemplo, de... Vamos falar de administração. Eu já vi gente da aula de teoria geral da administração, que é o fundamento da administração de qualquer curso de qualidade começa ali e a pessoa ser da área de agrárias ou de exatas ou até da saúde e nunca ter trabalhado nisso. Então, vai atrás. Procure saber quem são os professores do curso que você vai fazer. Porque a mensalidade que você paga, que vai custar mesmo, se o professor for bom ou ruim, procure uma instituição boa. E o segundo, dois critérios que você deve apartar na hora da escolha. Esqueça. Não procure curso por preço. Educação é igual saúde. Não tem como fazer de qualidade sendo barato. Não vá por preço e não vá pela rapidez. Igual aquelas coisas. Aprenda inglês em 12 meses. Isso não existe. Isso é... Isso é... Está enganando o cliente. Então, aqui é rapidinho e é baratinho e você aprende. Você não vai aprender. Então, tire esses critérios e vá... Foque na qualidade. Quem dá aula e qual é a avaliação do MEC? Pedro, muito obrigada por suas informações. Lembrando que se você é de casa e quiser sugerir temas para a nossa entrevista, pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Caroline. Obrigado, Pedro. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Música Em Abaitetuba, no nordeste do Pará, o tempo será encoberto e com chuva fraca. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima pode chegar a 30 graus. Em Coruatá, no estado do Maranhão, o dia deverá ser de pouco sol e com possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 34 graus. No município de Coruatá, também no nordeste do Pará, a quarta-feira deverá ser de muitas nuvens e com pancadas de chuva pela tarde. A temperatura mínima deverá ser de 24 e a máxima de 31 graus. Música E falando em clima, nove cidades afetadas pela cheia dos rios no Amazonas, receberão verbas do Ministério da Integração Nacional, que autorizou o repasse de verbas para as nove cidades afetadas. Com a cheia deste ano, 33 cidades do Amazonas decretaram situação de emergência. O município está em estado de calamidade pública. De acordo com o Ministério da Integração, as verbas devem ser aplicadas para execução de ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimentos de serviços essenciais. E você acompanha ainda nesta edição, alimentos da Quadra Junina apresentam reajuste maior que a inflação. Em Altamira, entidades se organizam para campanhas de combate às drogas.